Olá, sejam bem-vindos. Nós vamos conversar um pouco sobre o tema culpa e perdão, o que nos diz Joana de Ângeles. Eu gostaria de começar a solicitar uma pequena reflexão acerca da culpa e perdão na sua vida, em nossa vida. Como esse tema toca e qual significado dele é a nós. Então, a gente começa a refletir um pouco sobre qual é o nosso olhar sobre a culpa e o perdão. O que significa esses temas em nossos relacionamentos, no nosso cotidiano, em vários momentos e quando nós estamos nos relacionando com as pessoas, também conosco mesmo. Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, ela nos traz uma reflexão da culpa e ela diz que é o resultado da raiva que alguém sente contra si mesmo, voltada para dentro em forma de sensação de que algo foi feito erradamente. Agora, de que forma essa sensação de que foi feito algo erradamente ficou bem desagradável e que essa raiva que fica dentro de nós leva a um incômodo muito grande. Então, como é que fica para nós essa leitura do erro? Que leitura fazemos? Será que o errar para nós é algo que é imperdoável? Que não deveria acontecer? De que maneira nós lidamos com o erro nosso e dos outros? Então, Joana continua a falar de que, lentamente, o remorso gerou um fenômeno de identificação do erro, mas não se fez acompanhar de coragem para a conveniente reparação, transferindo para os arquivos do espírito o conflito em forma de culpa. Então, esse remorso advém exatamente dessa culpa que paralisa, que não faz com que a gente comece a trabalhar essa culpa da melhor forma, como um aprendizado perante a vida. E aí nós transferimos para as nossas memórias que ficam guardadas, que podem vir de forma consciente ou inconsciente. Então, nós trazemos em nós alguns arquivos de experiências em que nós nos sentimos culpados. Trazemos com isso as emoções e os sentimentos relativos a essa forma de ver as atitudes equivocadas que chegamos a fazer. O indivíduo, diz ela, experimenta insalpitável angústia e procura recursos de autopunição como um mecanismo libertador para a consciência responsável pelo delito. Aí, nesse momento, a gente começa a atitudes de autoboycote para a nossa própria felicidade. E a gente diz muitas vezes, não sei, não sei porquê, eu sei que o melhor é eu fazer determinada coisa, a melhor coisa que eu tenho que fazer é caminhar, é me cuidar, é me permitir ter um relacionamento em que eu me sinta amada, aceite as situações da melhor forma, mas alguma coisa me diz que eu não mereço ser feliz, que eu não me sinto bem diante das situações, alguma coisa lá no fundo me cobra. não me sinto bem. E aí ela diz, indispensável que o indivíduo se permita o direito ao erro, considerando ele tanto dever da reparação, porque muitos de nós não admitimos errar. E o perfeccionismo, muitas vezes, fica fazendo parte do nosso dia a dia. E essa forma de agir, com certeza, é se sentir cada vez mais frustrado e infeliz, chegando, inclusive, a nem tentar fazer. Por quê? Acredita que vai errar. Acredita que não será capaz. Então, coloque em 100% a capacidade, a não aceitação do sucesso, melhor dizendo. Mas quando a gente olha o erro e se determina a repará-lo, a gente começa o trabalho de processar o estado interior melhorado, amadurecido, porque iremos trabalhar a aceitação de si diante dos equívocos, permitir-se, permitir vir a ser, inclusive. dizer, quais são as causas psicológicas da culpa? A que procede da sombra escura do passado, da consciência que se sente responsável por males que haja praticado, em relação à outra, e a que tem a sua origem na infância, como decorrência da educação ministrada. A gente já viu que nós temos uma culpa inata, trazida de outras experiências reencarnatórias, que fica a nível inconsciente, que de certa forma cobra reparação. Só que nós não temos ainda o coragem de assumir essa reparação. E paralisamos, porque a culpa paralisa. Pelo que poderia ser e não foi. E se fica se machucando, se martirizando. A conduta dos adultos grava no educando a forma de ser e de parecer, de conviver e de agradar, de conquistar e de utilizar-se, no surgimento quase sempre, quando não correta, em números conflitos e diversas culpas. Com certeza, os primeiros nossos pais, os professores, os cuidadores, os primeiros adultos que entram em contato conosco, nos primeiros anos de vida, vai nos mostrar como se relacionar ao mundo. Vão passar os seus conceitos, vão passar o que acha certo, o que acha errado, como deve ser, como não deve ser, como se deve comportar. Quais são as regras de convívio. E, com certeza, a criança não vai conseguir dar conta de tudo e fazer tudo. E a maneira de que for tratada diante dos seus equívocos, dos seus erros, da sua conduta, vai ficar sendo gravada. Na sua consciência, na sua forma de se achar no mundo, de consciência de si. E como ela se identifica. E muitas vezes, diante do comportamento que está equivocado, os pais, as pessoas que estão orientando essa criança, passam pela ideia de que aquele comportamento equivocado é um comportamento errado e, por causa disso, a pessoa, a criança, aquele serzinho em formação, é uma criatura incapaz. ou é uma criatura que está sendo egoísta, que está sendo mal, que está errado, que, por isso, por ser mal, ela vai compreender que não é amado, que está sendo rejeitada. Porque a ideia que se passa é que não é o erro, não é a atitude que está sendo trazida a ser avaliada e de que não é correta. Mas a criança leva para si de que ela que está errada, ela que é uma pessoa errada e que não tem jeito e que, por causa disso, é má e vai levando a ideia a rótulos, a crenças distorcidas sobre si. E, muitas vezes, para não ser abandonada afetivamente, não se mostra, não é verdadeira nem honesta com os seus sentimentos, com o que acha da vida, com a situação. Até porque não é considerada sobre isso. e isso, como disse, o homem leva a diversos conflitos e culpa e começa a se instalar também a raiva não só de si mesmo, mas também a raiva em relação aos próprios pais. Essa situação se perpetua e chegando a ser, com certeza, um abuso emocional. Diz ela, coimado pela culpa, foge dos relacionamentos de qualquer natureza, que vão ao humor, processam erradamente, e sempre considerando que todas as queixas e reprimendas, advertências e observações que eu alcanço, tem por meta censurá-lo, humilhá-lo, estigmá-lo. Veja, e essa forma de se sentir assim vai levando nos seus relacionamentos, nos enrolados da sua vida, de relacionamentos também. Os pais que não vão atendendo às necessidades emocionais dos seus filhos, inclusive dando ordens ou dando conceitos de ambivalência, vamos dizer assim, uma hora eu te amo porque você fez isso bom, outra hora eu não gosto de você mal, não dá para gostar menino mal, menina mal. então a criança fica realmente num conflito interno muito grande e se sentindo abandonada. Então a correria do dia dia os pais abandonam muitas vezes seus filhos afetivamente porque educar não é criar, educar é passar orientações com amor, orientações com compaixão, orientações com firmeza, mas sem crueldade. E normalmente o que acontece na maioria dos casos é que nós repassamos aos nossos filhos, os pais repassam aos filhos a educação, uma orientação que teve dos seus próprios pais. Por mais boa vontade que queiram orientar, com mais boas intenções que têm, muitas vezes essas orientações estão equivocadas. Mas se entra num padrão de comportamento sem avaliar, reavaliar, verificar as consequências para mudar as atitudes. E vai passando essa ideia de que o erro é a pessoa. se o erro não é aceitável, eu não sou aceita, eu sou rejeitada. Então, diz ela que reprimir a culpa, tentar ignorá-la é tão negativo quando aceitá-la como uma convenção natural, sem discernimento da gravidade das ações praticadas. ignorar é dizer, ah, isso não acontece, eu estou bem, eu não sinto nada disso, isso não faz parte da minha vida, o que eu fizer ou deixar de fazer, não importa, eu vou vivendo a minha vida. Sem perceber, sem fazer esse discernimento das suas próprias atitudes. mas inconscientemente nós percebemos as atitudes equivocadas e as consequências nefastas e isso nos é cobrado pela consciência interior. Diz ela que à medida que é introjetada porém a culpa senhora se dá emoção e torna-se punitiva, castradora e perversa. Então, toma conta da emoção. a emoção vira como um tsunami interior e muitas vezes mesmo a gente sabendo que é melhor se sentir diferente, talvez se refletir a gente não consiga porque a emoção é muito forte e chega a ser visceral às vezes. Diz ela então diante da culpa e da vergonha quando esses sentimentos não se manifestam com clareza a raiva e a tristeza produzir distúrbios não só psicológicos como em um ambiente de natureza física em forma de tensão muscular em muitas partes do corpo dores generalizadas e angústia que se acentuam à medida que o paciente os negos tendem a ignorá-los. Então, o sentimento de culpa que gera muitas vezes vergonha faz com que a gente não queira encarar as situações em que erramos não suportamos. Cada um está dentro de um processo cada um está tendo dentro de um ritmo mas perceber essa situação a forma como a gente encara os nossos próprios erros vai ajudar a gente a começar a trabalhar neles para que a gente possa sair da paralisia e ir em frente. Joana nos parece não só Joana como também a comunidade científica que trabalha com a questão da emoção comportamento e as suas repercussões a nível orgânico que a culpa leva a consequências negativas vamos dizer assim tanto do nosso corpo biológico orgânico orgânico como também emocional e também espiritual porque nós abrimos a nossa mente para o pessimismo para a raiva para a não aceitação para a irritabilidade e aí nós caímos a nossa vibração entramos em contato com outras faixas de onda com outras vibrações do mesmo teor e quando nós sentimos o pediante de um desafeto de outrora que esteja no mundo espiritual que a gente chama de obsessor existe uma relação débito-crédito eu sou culpada e diante daquele que cobra diante daquele que exige uma reparação ou não ou que ele apenas uma vingança nós abrimos nós abrimos a nossa mente culpada porque no fundo ele tem razão merece mereço ser punido ou ser punida às vezes de forma até inconsciente e nas nossas relações nós acertamos determinadas relações abusivas porque em nós ainda está arraigado a culpa de que não merece ser feliz e não diante da forma de que fui educada também eu não posso reclamar eu não posso rever a situação para que isso não aconteça mais não posso me colocar dizer que não estou me sentindo bem que eu não admito que determinadas coisas sejam realizadas porque não pude não aprendi me posicionar porque se eu me posicionasse diante daqueles que estavam me orientando eu seria uma pessoa e aí eu pego a autonomia e a capacidade de mostrar-se mais verdadeiramente e honestamente em relação aos seus sentimentos aos seus pensamentos sem ter medo de ser mostrado como aqui é uma pessoa culpada por ver por sentir por pensar diferente então ela diz ainda sendo um ser humano não ser necessariamente constituído pela energia pensante ela teria predominância no comportamento a culpa imprimindo suas necessidades mais vigorosas que se transfeririam para o cérebro por remodelado passando a conduzir a maquinaria a maquinaria física como consequência das suas expressões psicológicas ou seja tudo o que nós pensamos nós lembramos e vamos carimbar vamos dizer assim para refletir sobre o nosso corpo físico isso a gente está vencendo alertar e a gente traz aqui Francisco Cajazeiras nosso confrade recentemente desencarnado agora número 13 deste mês que trazemos de uma certa forma lembrando ele é uma homenagem a sua pessoa que fosse algumas orientações esclarecimentos estudos acerca também do valor terapêutico do perdão como nesse livro ele diz comportamento emocional resultante da ação do espírito sobre sistemas de equilíbrio e de defesa da organização somática profundo as repercussões específicas da sua manipulação e aí a gente vai dar uma passada nessa descoberta do campo da física quântica da neurociência que inclusive Divaldo sempre já falou em algumas palestras dele sobre os doutores David Bonn e Stuart Wolff que são físicos quânticos em que eles chegaram a conclusões de que os pensamentos e emoções que percutem diretamente sobre o nosso sistema imunológico a depender dos conteúdos expressos pela mente entre tantos outros estudos do comportamento humano se verificou as alterações a nível físico comprovadamente e emoções de raiva ou de medo e como nosso corpo físico fica nós sentimos isso geralmente trazemos também a doutora Candace perto do neurocientista em que ela traz em sua lei moléculas da emoção que quando nós pensamos o cérebro produz neuropeptidos que afetam as pessoas ao assimilar que são substâncias substâncias e químicas que são produzidas pelo cérebro ela diz que esses neuropeptidos procuram pelos fluidos do corpo estabelecem um sistema de rede de informações e os receptores presentes nas diversas células no nosso corpo houve um diálogo um diálogo emocional de acordo com nossa forma de pensar as moléculas da emoção os neurotransmissores e hormônios são liberados e distribuídos pelo corpo instruindo as células sobre se deve ou não se dividir se deve ativar este ou aquele gene então essas células que defendem o nosso organismo continua ela mas que fazem parte do sistema imunológico tem pontos receptores desses neuropeptidos que são produzidos no cérebro com cada pensamento então que tipo de pensamento vai levar a determinada produção de neuropeptidos e de receptores específicos que diálogo está ocorrendo em nosso organismo que diálogo está acontecendo entre nossa mente nosso corpo nosso corpo como nosso próprio corpo e de retorno o corpo com a mente como é que está isso no nosso dia a dia dinâmica que está ocorrendo em nosso organismo físico espiritual adivinto do espírito que somos nós que comanda ela diz a resposta do nosso organismo a qualquer injúria produzida por genes ou similares varia dependendo de que se fortaleça debilite nosso lado emocional o que dará força ao sistema imunológico para nos defender e nos manter saudáveis veja que interessante no livro Evolução dos Mundos de André Luiz datado do ano de 59 1959 ele fala exatamente no último capítulo que eu vi sobre a invasão bacteriológica exato então o que acontece ele fala exatamente sobre a relação mente e corpo e a sua influência sobre o sistema imunológico e as doenças e a capacidade que a gente tem de trabalhar de conseguir a imunidade decorrência dessa estado emocional dessa forma de pensar porque pensamento e emoção estão interligados pensamentos agradáveis outros desagradáveis a respeito de si um do que nos serve das situações que nos envolve do outro vai fazer com que a gente se sinta mais ou menos bem com o bombardear ou seja com o dia a dia desses pensamentos nosso corpo vai sendo como que recebendo toda essa impressão as nossas células vão sendo modificadas e assim diz ela que a medida que a bombardeando as células com a mesma atitude e a mesma química repetidamente quando essa célula finalmente se divide e produz uma célula irmã ou uma célula filha terá mais receptores para esses neuropeptídeos emocionais em particular de acordo com aquele tipo de pensamento e se um receptor para de receber esse alimento diminuir os receptores mudam a sua sensibilidade e podem literalmente murchar se não são alimentados então a depender do tipo de pensamento nós vamos ter mais ou menos um determinado tipo de receptor e a célula vai estar trabalhando sobre esse tipo de vibração o que acontece que nós vamos ter o resultado sobre esse tipo de pensamento em acordo com a emoção se desagradável ou agradável porque irá instruir as células a trabalharem de acordo com aquele tipo de vibração e pode levar a gente para um estado de saúde se for trabalhar em nós os sentimentos que nos trazem bem-estar tranquilidade como alegria o amor a amizade tudo isso irá fazer com que as nossas células recebam um fluxo energético próprio desse tipo de vibração da mesma forma a doença se instala quando o nosso desequilíbrio nossos pensamentos distorcidos e elevados de emoções desagradáveis vão estar como que refletindo com certeza sobre os receptores das nossas células desse tipo de desequilíbrio desorganizando o nosso organismo e com resultado as doenças então a gente pergunta como seria o antídoto da culpa como fazer para que a gente não se sentisse culpado a culpa esse sentimento porém deve ser encarado como um sentido de responsabilidade vamos dar uma olhada nisso aí o que é a responsabilidade você se sentir responsável é diferente do que você se sentir culpado a culpa como a gente já viu ela paralisa ela deixa com que a gente se sinta ou vítima eu sou coitadinho eu não consigo fazer nada e ao mesmo tempo a gente se sente mal e sente raivoso consigo mesmo tenho raiva de mim eu não me aceito mas a responsabilidade faz com que a gente não está eu errei eu fiz algo que não foi legal mas eu sou responsável pelas consequências desse ato mas por ser responsável eu abro um leque de opções para reparar aquela situação e a atitude errada não é tomada para si como ser errado a gente vai acessar a gente vai ter condições melhores condições de reverter aquela situação para que se torne algo melhor e que a gente leve a situação e encare como uma lição como um aprendizado porque a gente está levando com responsabilidade diz ela ainda que a aceitação honesta da culpa constitui excelente aquisição emocional para a diluição dos fatores que geraram sim não querer ver que errou não querer aceitar que errou achar que não aconteceu no fundo no fundo a gente sabe que não deveria ter agido assim e isso gera uma cobrança interna muito grande mal está que as vezes a gente não sabe de onde vem mas porque a gente se culpa então quando a gente aceita a gente se responsabiliza e a gente começa a trabalhar em nós os caminhos que podem ser percorridos a partir daí e Joana diz que a culpa terapêutica evita que o paciente se agarre transformando necessidade e transformando-a em necessidade de reparação do delito e assim derrapando a situação patológica a partir do momento que a gente encara a gente começa a observar as alternativas de reparação quando a gente cai em si diante de uma situação pode ser que a gente chore sim pode ser que a gente sinta por isso pode ser que a gente não se sinta bem se sinta mal tá ok a gente já está de certa forma arrependido a gente já está expiando de alguma forma aquela situação mas o arrependimento que é necessário é o primeiro passo que segue né de um certo sofrimento do cair em si deve passar para a situação de reparação amorosa consigo mesmo de compreensão das suas fragilidades de aceitação de si para que isso se torne um aprendizado e tornando o aprendizado a gente vai ver como as novas formas que existem novas formas de fazer aquela situação de refazer de repensar e daí em que a gente vai conseguir né aprender evoluir diz ela trata-se apenas de uma conscientização de conduta com vista de vigilância emocional e racional para os futuros cometimentos ou seja diante dessa situação no meu comportamento o que isso me traz quais os sentimentos meus que vêm quais as emoções que despertam o meu íntimo essa situação esse comportamento que consequências pode ter essa ou essa outra escolha de que maneira podemos fazer melhor e começar a avaliar nossas atitudes porque tudo que nós fazemos iremos de alguma forma atingir alguém nós mesmos sermos responsáveis para as nossas atitudes mas ela ainda a saúde mental e comportamental impõe a liberação da culpa utilizando-se do contributo valioso do discernimento que avalia a qualidade das ações e permite as reparações quando equivocadas e o procedimento delas quando acertadas se queremos ser curados se queremos buscar a saúde integral liberemos-nos da culpa aceitemos o erro como parte da nossa caminhada ainda para que aceitando-se como é observando-se e daí traçando um plano de ação e trabalho interior a gente consiga caminhar mais leve lembrando o mestre Jesus meu fardo é leve meu jugo é suave por isso que as suas orientações precisam ser observadas se realmente nós buscamos nos amar se realmente queremos crescer ser felizes o que estamos fazendo para realmente chegar ao reino dos céus porque esse é um trabalho interior de retorno a si em caminho para o coração para desenvolver essas potencialidades que estão lá em nós realmente consegue essa lucidez de jovem aqueles que se autoanalizam dispostos a encontrar-se sem máscara e sem deterioração olhar para si mas não olhar para o par dizer ser consciente deve trabalhar-se sempre partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica aceitando-se como é e aprimorando você se interessar aceitar como é não é trabalhar autoestima é um pouco mais além a autoaceitação nesse caso é mais ampla mais profunda mais abrangente porque nós vamos abarcar na autoaceitação no nosso lado ainda imperfeito no nosso lado sombra onde ainda precisamos melhorar muito autoestima tem uma referência externa autoaceitação referencial interna autoestima é como também as pessoas nos veem e acham que a gente está legal também é bom ver as nossas qualidades mas a autoaceitação é um olhar para si e aceitar-se totalmente inconscionalmente sabendo que nós temos em nós capacidades divinas nós temos o self ou o Cristo interior o eu o que nos leva afinal de contas em atitudes amadurecidas em atitudes compassivas então perdoar e perdoar-se por exemplo uma atitude de aceitar-se e aceitar o outro também suas fragilidades e compreender e aí nós nos tornamos mais fraternos em nossos relacionamentos compreensivos compassivos não passivos porque aceitar-se não é simplesmente achar que é assim e está tudo bem e fica assim mesmo é um trabalho dinâmico ativo permanente crescente profundo de alto amor também e ela disse para que a gente possa fazer esse trabalho de alta aceitação para isso ser consciente não se julga não se justifica não se acusa nem se culpa apenas descobre-se e aí a gente lembra de um relato do Divaldo em que talvez você já tenha ouvido falar mas é interessante a gente rever um pouco em que ele muito adeuntado em determinado momento com angina muito forte sentindo muitas dores foi ao médico e foi desacreditado dois ou quatro meses estaria morto na realidade ele quando chegou para ele resumidamente disse olha você quer se curar lógico então vou te orientar para que você faça uma terapia do espelho uma terapia diferente puxa o espelho olha-se olha sua imagem no espelho mas sem julgamento sem querer se justificar sem se acusar sem se culpar sem se avaliar não apenas olha-se e pergunte por que que eu estou doente apenas pergunte por que eu acho que eu estou doente olha-se sem julgamento nenhum sem se culpar e deixe vir e ele disse que ficou dias semanas meses fazendo esse treinamento diário de olhar se não espelho e dizer por que eu estou doente até que um dia veio uma mensagem do seu inconsciente e disse por que você não perdoa e ele estranhou porque ele disse pelo que eu me lembre a situação que me deixou muito muito debilitado o que fizeram contra mim e que me deixou aduentado com dor com dor de cabeça me sentindo muito mal de ordem emocional e física muitos anos atrás eu perdoei as pessoas 12 anos depois do acontecido apesar de eu ter passado uma situação de impulsor de emagrecer 16 quilos em um mês porque não conseguia me alimentar eu fui até a pessoa as pessoas que eu identifiquei que faziam parte daquela situação que tinham planejado tudo aquilo e disse para eles que estavam perdoados não conseguia conversar com cada um só voltei dizer que me desculpe por ter feito você ter feito isso comigo mas aí o inconsciente dizia não não perdoou lembre-se do que aconteceu veja como você está se sentindo e ele como se lembrava da situação quando alguém perguntava alguma coisa sobre a situação ele percebia que todo o seu corpo se ativava que sentia caracardia sudorés mal-estar não se sentia bem trazia no presente as sequelas daquele não perdão e ele chegou a concordar realmente estou sentindo tudo isso ele começou a dizer então preciso trabalhar em mim o perdão e começou a trabalhar-se para pensar diferente para sentir diferente e Joana disse então volte novamente ao espelho e começa a perguntar que eles são essa doença que ele passou que eles são isso que ele dizia e o tempo passou e ele fazendo essa mesma pergunta diária até que ele descer chegou a conclusão veio na mente dele que deveria assim percebessem sua fragilidade e que precisaria diante dessa fragilidade trabalhar em si a vigilância a oração as atividades e eles então é isso eu sou frágil nesse sentido mas que eu sou estou em um movimento e através da alta análise do trabalho interior vão em frente porque ele perguntava também logo depois ao espelho como devo agir e aí o espelho entre aspas se ele mesmo respondia perdoe porque em atento para a culpa ou em atento para o melhor saúde nesse caso do rival é o perdão e ele viria perdoar para a própria saúde porque esse perdão que o irmão já não é de anjo que vai encontrar nos livros dela poderá ser direcionado a si mesmo a quem foi a vítima a comunidade a natureza então perdão direcionado a todos a todos que nos cercam porque nós temos um trabalho uma dinâmica de relacionamentos consigo mesmo de relacionamento com o outro de relacionamento com o mundo com as pessoas que nos cercam e com a natureza e tudo isso deve ser feito um trabalho eterno de perdão e de gratidão e isso deve ser trabalhado desde os primórdios perdão aos pais perdão aos irmãos perdão aos filhos que vêm nos ter perdão ao cônjuge trabalhar isso em nós no dia a dia a partir do alto perdão diz ela depois do alto perdão surgem os valores de reabilitação que faculam o enfrentamento das consequências encadeadas pelo ato praticado a partir do momento que a gente se aceita a gente se perdoa e temos material mais condições melhor dizendo para trabalhar isso estendendo aqueles que nos cercam então o perdão não é um benefício de imediato para outro é um benefício da gentileza que estamos fazendo para nós mesmos é uma forma de caminhar no mundo ao mesmo tempo é um objetivo a ser alcançado num processo de autoconhecimento de autodescobrimento mas também é um processo que vai sendo feito que vai se desenrolando em nossa vida e para isso precisamos persistir precisamos se determinar para que haja realmente a reabilitação a reparação a consciência tranquila lembramos o livro me noivou Boa Nova de Humberto de Campos um capítulo em que ele fala de Maria de Magdala quando ela procura Jesus e chega até ele com a consciência ocupada e ela diz Senhor eu escutei teu convite ao evangelho e eu estou aqui vai ser uma das tuas ovelhas será que Deus vai me aceitar? veja a consciência ocupada Jesus com aquele olhar bem profundamente acolhedor não a criminou não a julgou acolheu e ela percebeu na fala de Jesus nas orientações o que é que ela estava buscando diante daquele comportamento de cortesã que ela tinha se ela buscava o amor que ela buscava amar que ela buscava ser amada só que estava equivocada nesse sentido e por isso se sentia culpada mas aí Jesus com aquele olhar e aquele acolhimento e que via as profundezas da alma de Maria de Magdala a acolheu e a orientou para um novo caminho de auto-amor de mudança interior seguindo as suas orientações para se planificar pois que o reino dos céus está em si mesmo então o perdão é um caminho para o nosso próprio interior para o nosso coração para o nosso sentimento e que irradia irradia para onde a gente for por onde a gente for para quem a gente entrar em contato e como nós estamos no universo sem cadeia nós iremos banhar o nosso organismo em vibrações sanitárias de reorganização de reequilíbrio e que daí também iremos fazer a nossa parte e entramos em contato ao nosso redor e diz Joana a identificação segue o trabalho de transformação interior para melhorar utilizando-se do instrumento do auto-amor da auto-estima da oração que estimula a capacidade de discernimento da relaxação que libera das tensões da meditação que facilita o crescimento interior então o exercício tática mudança de atitudes buscar os recursos externos sim para poder haver o equilíbrio mas também os recursos internos e trabalho interior e aí nós vamos encontrar as orientações que o mestre nos traz perguntando realmente em que nós podemos aplicar em nossa vida e em nós dizer a auto-estima na vida humana é de relevantes resultados em razão de produzir fenômenos fisiológicos que decorrem os estímulos emocionais sobre os neurônios cerebrais que produzem enzimas que concorrem pelo bem-estar e alegria no ser comparando com as orientações com os estudos científicos acerca das emoções dos pensamentos da relação entre pensamento e emoção e o reflexo sobre o nosso organismo sobre a auto-aceitação e da auto-estima para o nosso bem-estar diz ela que a coragem de pedir perdão e a capacidade de perdoar são dois mecanismos terapêuticos libertadores da culpa então pra que carregar tantos fardos nós podemos nos determinamos como nós persistimos como acreditando buscando em nós os recursos e buscando lá fora também os recursos que nos são ofertados uma troca a salutar crescendo sentiremos mais leves fluiremos mais acessaremos com mais facilidade os nossos recursos eu superior o nosso self isto interno então o amor perdão é um ato de gentileza que a pessoa se dispensa o imaduro psicologicamente é saudável por isso ama-se se surpreende em erro porque percebe não ser especial com alguém irretor livre e aí nós fazemos uma pergunta que queres que eu faça reportando reportando aquele momento da estrada de Damasco em que o sal transformou-se em pau nos coloquemos nessa indagação ao Cristo Senhor que queres que eu faça e acolhemos o mestre em nós e perguntemos diante das situações que a gente vai encontrar com o olhar do mestre sobre essa situação como será o olhar do acolhimento e compreensão como será o olhar compassivo para mim e para o outro firme e ao mesmo tempo terno profundo que compreende a fragilidade humana e por isso mesmo nos ama profundamente que possamos segui-lo segui-lo buscar em suas orientações a luz divina em novo acessando esse reino dos céus e fazendo a nossa luz brilhar vivendo as sombras e ainda jazem em nós e a paz do mestre Jesus nos envolva e reportamos então enfim a orientação de Joana de Angeles o amor é a saúde que se expande tornando-se vitalidade sustenta os ideais fomenta o progresso desenvolve os valores elevados que devem caracterizar a criatura humana então amém amém para quem em nós o Cristo cresça passamos como Paulo não sou eu nós quem vive em mim mas o Cristo então que a paz a luz do mestre nos envolva e que possamos caminhar leves mais livres irmanados seguindo o nosso querido amigo Jesus paz paz